Eu sou mais um escravizado da colônia Que vê a bolha de fora, mas se contenta com a lama 3,9 de cabeça pra baixo me dizem Que o preço da liberdade pode ser a verdade à tona Não sei qual é o fator da sua hipocrisia De dúvida que vivemos em outra hipocrisia Vida pacata, criando um psicopata Agradeço por não ter nenhum sentimento de dor Por isso eu vou na clave de si Porque a busca da liberdade não é somente voltando-se pra si Por qual motivo o homem que criou tanto Mas ouve o corpo e tudo, é só vou olhar Enxergo razão para pensarmos que nós somos a melhor última Muito menos a primeira espécie do espaço De ouro sufoca Saber que é raro o rap real no mundo de buceta e droga Maloca não é quem mente pra si pelo malote Sim, aquele que busca luz e evolução na causa nobre Dimensão aprisionada absorvendo o CO2 Só se contorce Fundindo os dons de paz Aterrissaremos onde o amor sempre está Não ignore a ignorância Pois será ignorante ignorar A terra o seu limite em nossas dores Mediculosa ser dada a vários sentidos e ambos podres Diversos questionamentos são versos com sentimentos Meio terrorista nesse círculo dos horrores Carapuça vai, a cultura vem, a loucura sai Combatentes em combate na guerra Tu soluça a paz, mas a paz não tem Sinto e veja mais, serpente não se arrasteja na terra A porta e sua brecha Aquela que não vê, mas aquilo que sente Sombra soma sempre simples nisso Quando a porta se fecha Indagações em vão, manipulação, circo de olores Mas nem vai imaginar o que acontece nos bastidores Manda espancar os professores E ali as comissárias ainda afirma Que a causa das mina é desnecessária Pensa uma sessão do plenário Que junta um bando de otário Pra aumentar o próprio salário e deixar o povo aqui fudido Aumentar a solução e atacar fogo no Senado O cenário reformulado e o problema tava resolvido Eles conseguiram fazer o povo contra o povo ser efetivo E a cada um por se foda seu instinto coletivo Agora calcula qual preço da intolerância É mais que certo, que ignorância gera ignorância Incompetência a mais, excesso de poder na mão dos trouxa faz Tu chama de excelência, alguém que ainda não foi capaz Cês querem ser racionais com a ideologia do latino Mas se tu terá causa medo, tô igual um puro do latino Equilibrista, equilibriza, vivendo nesse ciclo Viu mal nas entrelinhas, os karma girando em círculos Os dharma girando em círculos Cada atitude nas alturas é uma arma nesse ciclo A circunstância que vivemos nos faz servos à resistência pelo aço E o ar certo, o sustentável é um sustento mais concreto É só um tempo e chegamos vinte e dois cegos Eu sou do mar, lancho no Siricascuto Aqui agrotóxico, tóxico Até na veia, barras em código Só que a água bate, desfaz esses diamantes de areia Nessa vida, o que fiz de errado foi não ter feito Tudo que eu quis, desvendei o mar inteiro Encontrei um jeito de vir Pra terra, esme aqui, consumindo o que quero Agora que eu posso, fazendo o que me testa É testa aí que aposto O som daqui bate bem melhor por dentro E o de lá bate bem melhor por fora Victor Xamã Nesse circo, a bilheteria foi roubada Respeitável público horrorizado Marionete dos padrões, todos programados O governo do país, o atirador de facas A falta de confiança, um equilibrista Participando a primeira vez desse espetáculo Na vida real de Kamsky, a rede de proteção Nunca foi inspecionada, faço seus cálculos Desde 22 de abril de 1500, descobrimento Mas pra invasão domiciliar Duras transformadas em pequenos fragmentos Aprisionado em um ciclo peculiar De desonetidade e desconfiança O circo pega fogo enquanto o ator sonista dança Desgastado o panorama E uma parcela de culpa no alastramento da chama Nesse circo, a bilheteria foi roubada Foi roubada Foi roubada Nesse circo, a bilheteria foi roubada Nesse circo, a bilheteria foi roubada Foi roubada Foi roubada Foi roubada Foi roubada Foi roubada Joe, foi roubada